Planilha controle financeiro para igrejas, tudo bom? Meu nome é Marcos Turinha, isso aqui é nossas planilhas, Turinha é de mim. Planilha para tesouraria, você vai encontrar essa planilha, você vai estar adquirindo ela no 98408-2491, me chama aí. Então essa planilha vai vir o caixa, o cadastro de membros, o contas a pagar, contas a receber, patrimônio para você lançar, o banco, cadastro de fornecedores, telefone, cheques, balanço, entradas e saídas, recibos, agenda de anotações, tudo nessa planilha, bem prática, fácil, vou mostrar rapidinho, entrar em cada ícone para você estar vendo, e você pode adquirir essa planilha para tesouraria, controle de igrejas, membros, bem prática, bem fácil relacionar os bens. Todas as nossas planilhas você lança linha após linha, filtra, pesquisa, imprime, bem prática, você me chama aí. Dúvidas você pode estar perguntando, então vamos lá. Aqui para apagar os dados, você vai vir nessa malinha de informações, quando você recebe o arquivo, um pagamento só, você vai estar adquirindo a planilha, então você vem aqui nessa aba de informações, coloca o seu nome aqui na razão social, colocar a igreja nova aliança, o nome que você quiser, aqui são só exemplos, você vai editar os campos em branco na planilha. E a nova aliança São Paulo, então já vai aparecer ali, se eu vir aqui no recibo, já vai aparecer aqui seus dados, recibo de membro também já vai aparecer aqui embaixo, vou mostrar um pouquinho cada planilha. Então o movimento caixa, primeiro ícone aqui, você clica aqui, então você vai selecionar aqui a parte branca, ou clicar aqui no seleciona dados, e vai lançar. Aperta a tecla delete, vai apagar os dados, e depois você vai lançar a entrada e saídas. Então aqui tem a data, a conta, o nome histórico, se é crédito ou débito, você vai colocar lá receita de dias, receita de oferta, que você vai criar o tipo da conta, água, luz, telefone, é só lançar repetido aqui, que ele vai depois poder filtrar. Então é daí as entradas, menos as despesas, aqui vai dar o saldo, entrou e saiu, tudo passa pelo caixa. Aí você vai lançar a entrada e sair, depois você pode filtrar aqui só a internet, ou só, vamos pegar aqui só a receita com dízimo, as entradas, você pode filtrar aqui pelo, pode filtrar aqui pelo membro, pode filtrar aqui pelo fornecedor, pode pela conta, ou pela data, e a planilha é só lançar linha após linha, você vai lançar o dia, o mês, o ano, na sequência. Então todas as planilhas tem os filtros, é só lançar linha após linha, você vai lançando ali a data, 15 do 2, documento tal, é que você vai colocar receita, por exemplo, dízimo, pode ser oferta, o nome da pessoa, histórico, se é mensalidade, ou o que é, 250 reais. Aqui tem uma quantia de conferência, também você pode colocar alguma coisa aqui, se está conferido ou não, caiu ou não, depois você pode filtrar, pode colocar lá um X para saber o que está, e depois você consegue filtrar, desmarca, escolhe os lançamentos que você ticou, para você conferir, e você pode imprimir tudo, que ele já vai dar automático o saldo. Então o movimento do caixa, se lança o que entra e sai, o cadastro de membro, você vai colocar ali nome, função, congregação, estado civil, nacionalidade, natural, nascido em, RG, nome do pai, da mãe, endereço, então tem vários nomes aqui, data do batido, integração, se fez ou não, depois você pode filtrar aqui, e é só lançar nos campos em branco, tá, e para selecionar os dados, você vem aqui, seleciona e deleta, tá bom? Vamos ver aqui, aí depois aqui tem contas a pagar, aqui você lança o que deve e dá baixa, coloca aqui o vencimento, a empresa que você tem para pagar e o valor. Colocou aqui, ele já vai vir no apagar, ó, você pode dar um zoom também na tela, e quando você coloca aqui no pago, ele já vai dar baixa, ó, 188 e 45, ele já zerou, daí você pode filtrar ali, coloca o vencimento, a emissão, você pode estar parando o vídeo e fazendo igual, depois que você adquirir a planilha, é bem fácil você lançar. Aqui já vai dar automática, aqui o saldo, ó, e depois você pode filtrar aqui, as empresas que você tirar as vazias, né, ou filtrar por um fornecedor, desmarca, escolhe, por exemplo, energia, ele vai dar os resultados ali, ó, isso aqui já, eu fiz o título a pagar, depois eu dei baixa, zerou, não devo nada para a energia, né, ou energias, ou a empresa que você deve lá. É só lançar, então, o vencimento aqui, a emissão, o tal, e depois dá baixa, tá? Patrimônio, o quantos a receber, quantos a receber é, às vezes você vendeu apostila, vendeu alguma coisa que tem para receber, livros, cursos, daí você também coloca o nome do membro ali, e depois você dá baixa, é só colocar aqui no recebido, ó, 225, zerou aqui no final, ó, então, tudo recebi. Daí só colocar ali o vencimento, a emissão, o nome da pessoa e dá baixa. Aí nós temos aqui o patrimônio, patrimônio você vai relacionar os bens, por exemplo, coloquei alguns itens aqui, né, furadeira, multímetro, chave de contato, ó, bateria, baixo, mesa de som, veículo, se tiver no nome da empresa, mesa, né, aí você coloca a quantidade aqui, aí que você pode colocar a marca, o departamento, depois você pode filtrar, data da compra, o fornecedor, o grupo, né, equipamentos, pode colocar aqui música, né, aí o valor de cada, por exemplo, aqui, ó, quantidade 1 e o valor unitário, né, por exemplo, 15, é, aqui tem 10 furadeira, 60 reais cada, né, e aqui ele vai aparecer aqui no final, só que, por exemplo, aqui eu tenho um lugar da baixa, se você vendeu isso daqui, daí você coloca o lugar da baixa aqui, por exemplo, eu vendi 15 do 2, e aqui o preço da venda, daí quando você coloca aqui a venda, ele vai, ele vai zerar aqui, tá, aqui vendeu por 600, então 15 do, do 2 também, daí você vai ter aqui o saldo do seu, dos seus bens, né, do estoque da igreja, né, aqui tem uma observação, aqui você coloca o que se vendeu, quebrou, queimou, né, então você vai colocar aqui a saída, o que aconteceu, o nome do comprador, tal, tá, aqui você vai ter o total saldo atualizado dos seus bens, e aqui você pode atualizar, volta e meio o preço, só para saber quanto você tem de bens imobilizados, patrimônio, tá bom, bem fácil, aqui nós temos o banco, né, o banco também você vai lançar entradas e saídas, pode lançar ali uma data, aí você coloca ali água, é, águas de CV, aqui mensalidade, paguei 250 reais, aí o saldo era 600 menos 250, sobou 350, você pode lançar o dízimo também que entra ali, saídas, tudo que entrou no banco, que você pode preencher aqui o nome do banco, tá, bem fácil, e você pode lançar e filtrar, igual no caixa ali, então tem o caixa e o banco, né, aqui, fornecedores, são as empresas que você compra, aqui você coloca a data, nome do fornecedor, endereço, né, e-mail, contato, então você tem os dados dos seus fornecedores, se você compra, telefone, aqui tem uma lista de telefone, que você pode apagar aqui, seleciona dados, deleta, aqui tem os telefones aqui que eu deixei, mas, você vai colocar os seus telefones, né, o grupo, nome, telefone, um, dois, celular, então você pode cadastrar aqui, control L, sempre pesquisa, por palavra, né, ou aqui também pesquisa, aí nós temos, controle de cheques, você vai colocar a data da compensação, emissão, o banco, o número do cheque, o favorecido, o valor, e se pagou, você coloca aqui no cheque pago, já compensou, né, daí coloca a data da compensação, tá, e depois você vai poder filtrar aqui, você põe o banco lá, Bradesco, Caixa, né, daí você pode filtrar aqui os bancos que tem, se tiver vários cheques do mesmo banco, daí ele vai dar o resultado de todos os cheques, aqueles que faltam a compensar, e aqueles que já compensaram, tá, então eu tô fazendo rapidinho aqui, porque senão o vídeo fica muito comprido, mas nós planos dizem bem fácil, você vai ter o jeito de lançar bem fácil, só lançar ali linha após linha e filtrar, esse balanço, é, é que você vai colocar aqui, os bens que você tem, menos as contas a pagar, salário a pagar, empréstimo, tudo que você deve, e todos os bens e saldos que você tem, pra saber como é que tá, mês a mês, o saldo da empresa, da igreja, né, vamos colocar assim, ele serve pra empresa, ou pra igreja também, porque, é, você relaciona as entradas, saídas, o ativo, o passivo, pra saber, quanto que tem, né, de créditos, né, ativo, e quanto tem, e quanto vai receber, ou passivo, e quanto vai pagar, pra saber, o que que você realmente tem, é, de dívidas, né, e o crédito da empresa, da igreja, né, aí nós temos o que, o manual de dicas, aqui do programinha, nós temos aqui, recibo de pagamento, esse recibo, você imprime a folha, é só colocar aqui o valor, vamos colocar aqui, 202 e 22, ele já vai puxar, aqui já vem os dados, que você colocou na malinha, aqui você não consegue alterar, você vai editar só os campos azuis, então adiantamento de salário, coloca a data ali, ó, 5 de fevereiro de 2024, aí você preenche aqui, o nome da pessoa que vai assinar, dá um CTRL P, aí você visualiza lá, imprime a folha, bem legal, então, para imprimir salário, recibos, ou coisas que você quer pôr no caixa, né, então você vai usar esse recibo de pagamento, recibo de recebimento, às vezes você recebeu de algum membro, então deixa eu ver aqui, cadastro de membros, né, aqui eu apaguei todos, ó, vamos colocar aqui, a Maria, então a Maria, a Tatal, é o membro número 1, né, o Carlos é o 2, aí você vai preencher aqui, o 1 e 2, né, se eu quiser fazer um recibo para eles, eu só vim aqui, 1, aqui já vai sair os dados deles, você preencher endereço, CPF, bairro, assim, o telefone, a cidade vai aparecer também, que nós não cadastramos lá, você pode clicar aqui, vai no membro, coloca lá, alguns dados dele, vai aparecer também, tá, aí você vem aqui, aqui já vai estar o extensio automático, aqui apostilas, aqui o que você vai, é o referente que que é, ele está pagando o que é apostilas, aí você coloca ali a data dele, e aqui já vai estar o nome da sua igreja, como você colocou no recibo no começo, aí imprime a meia folha, se for o código 2, que é o do Carlos, daí ele vai puxar os dados do Carlos, que é o membro 2, se for o 3, o 4, você cadastra lá, daí ele vai colocar o código aqui, tá, aqui tem uma agenda, eletrônica, né, para você colocar ali, a data, a anotação de alguma coisa, a data, o valor, e depois você pode colocar o que aqui, no que você vai resolvendo, o que você vai fazendo, tá bom, para saber o que está ok, o que não está ok, e aqui tem um conhecimento bíblico, versículos sobre assuntos, de várias, várias passagens bíblicas, tá pessoal, quer dúvida, me chama aí no zap, 984082491, essa planilha é bem legal, para você organizar as coisas da igreja, Deus abençoe, fique na benção, em nome de Jesus, me chama aí, para adquirir a planilha,